Jody, gostam de saber fazer uma série de perguntas e também respondem com palavras só. Um cor. Branco. Um país. Cabo verde. Um filme. Uma mente brilhante. Um livro. Alquimista. Uma novela. Avenida Brasil. Um lugar. Tadafalho. Um nome. Miguel, Filipe Miguel. Um elogio. Jody, gosto de que ele música, tal. Um peça de roupa. Calça. Um parto de corpo. Um instrumento musical. Um instrumento musical. A voz. Um sobremesa. Um chantilly. Um série. How I met your mother. Um programa. Criola Magazine. Para finalizar nossa conversa, não sei bem pedir o povo cantando música de boa. Mabu, está canta comigo? Ok. Ok. A música dedicada a Criola Magazine. Yes. Criola Magazine. O que tem? Oi. O, faze que ele que pud sabe mais. Que tudo deve. Alguém